Meu nome é Adilson, sou professor de circo aqui no Circo de Todo Mundo e vamos fazer uma aula de malabares. Mas antes eu preciso falar de um assunto muito importante, a Covid-19. Essa pandemia que vem assolando o mundo todo durante todo esse tempo. É uma doença que vem tomando conta de várias partes do mundo. E para isso é preciso que a gente tome alguns cuidados. Primeiro deles, quando a gente for manusear um determinado objeto, a gente presta bastante atenção se esse objeto foi sterilizado, se ele não está contaminado e tal. E quando eu terminar de manusear esse objeto, eu fazer a higienização das mãos com bastante água e sabão ou com álcool em gel. Beleza? Outra coisa muito importante também para a prevenção da Covid-19, do coronavírus, é a máscara. A maneira correta de se usar a máscara é você pegando na máscara pelas alças. Então você vai colocar a máscara pegando pelas alças, né? Colocando atrás da orelha e evitando de tocar. Dá uma evitadinha só. Evitando de tocar na máscara e sempre que você for sair às ruas, utilize a máscara. Agora vamos para a nossa aula, né? Mas só que antes, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer primeiro um pequeno aquecimento, porque isso é muito importante para qualquer atividade física. Então se você tem lá na sua casa um espaço lá no terreiro, um espaço lá fora no quintal que você possa fazer uma corridinha, né? Você pode fazer lá no seu espaço ou na sua varanda. Agora, se você não tem, vamos procurar um espaço lá dentro de casa, um local onde a gente possa fazer isso com mais tranquilidade, que não tenha nada que vai te machucar. Então nós vamos chegar os móveis para lá, vamos evitar fazer isso perto de janela, perto de algum móvel que seja de quina, para a gente poder não se machucar, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, então nós vamos partir da ideia que a gente não tem um espaço dentro de casa. Então nós vamos fazer uma corridinha parada no mesmo lugar. Você consegue? Olha lá, ó. É assim, ó. Isso. Vamos fazer com o tempo de dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Agora nós vamos para uma pequena sequência de polichinelo, também com o tempo de dez. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dá mais uma paradinha. Respira. Dá mais uma relaxada. Vamos fazer mais um tempo de dez. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Nosso corpo já está pré-aquecido aqui para a nossa atividade. Agora nós vamos respirar, né? Isso é normal. É importante que agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno alongamento de pescoço. Então nós vamos com a mão lá longe e fechar o pescoço de um lado. Vamos cuidar para não machucar. Não é fazendo força. É uma pequena força. Foi. O outro lado agora. Foi. Um pouquinho para trás. Continuou. Pode continuar. Isso. Agora um pouquinho para frente. Isso. Relaxa. Ombro agora, que isso é muito importante para a gente tirar uma tensão, né? A gente tem uma tensão bem aqui no ombro. Nós vamos tirar essa tensão, que é respirando. Então vamos respirar, fazendo esse movimento e prender um pouco o ar aqui em cima. Enquanto soltar o ombro, solta a respiração também. Então vamos lá. E foi. Mais uma vez. 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 Lembrando que essa respiração, ela é feita pelo nariz, no momento de inspiração e soltando pela boca, né? Inspira e expira. Vamos lá, ó. Ok? Então agora, nós vamos alongar um pouco agora dos nossos braços. Nós vamos lá do outro lado e aproveitando para alongar essa lateral aqui do corpo, ó. Então vamos lá, hein? Começou. Isso. Fica lá. e volta. Respirando. Sempre que puxar o movimento, puxar o ar junto. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Ok. Agora vamos puxar um pouquinho a frente. Agora vamos fazer um pouquinho atrás, vamos cruzar os dedos lá atrás e puxar bem, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein, segura, volta. Segura, volta, agora vamos usar o braço para ir lá atrás, ó. Do outro lado agora. Ótimo. Agora nós vamos fazer um pouco de aquecimento da coluna, né, que a nossa coluna também é importante. Então eu vou fazer aqui de lado, que é para a gente entender melhor como que é. Vamos levar a mão em cima, afastar o pé e ir até onde o seu corpo der conta. Não precisa da gente fazer nada exagerado, evitar lesão, evitar se machucar. Então vamos lá. Ótimo, voltando bem devagar. Respira. E lá em cima de novo, ó. Subiu, lado alto. Voltou. Respirando. Vamos pra seguir. Agora uma vez. Respira. Agora vamos fazer um pouco de joelhos, né, de pernas. Vamos partir agora. A gente já começou aqui com as partes. Nós já alongamos um pouco da parte superior, né, que é a parte acima do quadril. Agora vamos fazer um pouco abaixo do quadril, que são as partes inferiores. Vamos lá? Um pouco desse movimento. Até onde conseguir também. Sempre, sem machucar. Fica. Isso. Fica. 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 Beleza. Então agora nós vamos só movimentar um pouco do pé, né, pra gente também trabalhar um pouco do pé. A gente vai trabalhar mais é a parte de malabares. Lembrando também que o professor André e a professora Tauana também estão dando aulas de alongamento. Então, você vai escolher aquele movimento que você achar mais adequado para o seu corpo que vai dar mais certo com o seu movimento. Beleza? Você sabe o que é perseverança? Perseverança é a qualidade da pessoa que nunca desiste das coisas que está fazendo. É aquela pessoa que, mesmo nas dificuldades, ela continua insistindo naquilo em que ela sonha. Aquela pessoa que, mesmo que esteja fazendo uma simples brincadeira, ela continua insistindo. O malabarismo é a arte de jogar objetos para cima. E, mesmo assim, ela continua insistindo. Só que tem um detalhe muito importante. Você tem que pegar. O malabarismo é a arte de jogar objetos para cima. A maioria das pessoas desiste. Tá bom. Dá uma pausa. Você sabe o que é persistência? Persistência é aquele, é a qualidade daquele que nunca desiste de nada. É aquela pessoa que, mesmo na dificuldade, sempre procura realizar o seu sonho. Nos malabares, na capoeira, na acrobacia ou até mesmo numa simples brincadeira, você precisa sempre insistir com muita paciência naquilo que você pretende realizar. Na aula de hoje, nós aprendemos a manipular uma bolinha. Então, vamos dar uma recapitulada. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar a bolinha de uma mão para a outra, sempre passando aqui na altura dos olhos. Então, nós passamos a bolinha de uma mão para a outra. Nós demos um estalo de dedo. A gente foi fazendo isso quase que sem perceber. Então, esta é a forma de se fazer malabares com uma bolinha. Ah, mas eu não tenho uma bolinha de malabares lá na minha casa. Que tal uma fruta? Uma laranja, uma maçã, um limão, um legume ou qualquer outro tipo de objeto. Certo? Então, eu não preciso exatamente ter a bolinha lá na minha casa para eu poder fazer. Eu posso fazer, no meu caso aqui, com uma laranja. Beleza? Olha só. E vou lançar aqui agora uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Vamos gravar um vídeo em casa fazendo malabares com um objeto. Pode ser qualquer objeto que você tenha lá na sua casa. Como eu já disse, pode ser uma fruta, um legume ou algum outro tipo de objeto. Você vai gravar e vai mandar para nós lá no grupo, certo? Ah, e não se esqueça de mais uma coisa. Você vai pedir para o seu responsável. Para o papai, para a mamãe, para a titia. Beleza? Então tá. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau.